Dedicação dos candidatos, lembrando a igreja, aos participantes, aos visitantes, que os candidatos já sabiam, já haviam sido informados, há mais ou menos dois meses do livro de Lucas, onde foram formuladas essas perguntas, ok? Enquanto a comissão julgadora, aqui, dos irmãos, se desloca a sala, com a alferir, que tem o gabarito, os candidatos podem se colocar ao seu lugar, que são a igreja, se houver empate, como a gente já explicou no início do regulamento, teremos mais algumas perguntas, os candidatos não estão mais ou menos que nem eu, a Elia e a Bebeninha, o Chechinha também, vai pedir que eles têm, assim, alguma atenção, né? Mas, vamos relaxar um pouquinho, vamos estar vendo aqui um vídeo, e logo após, então, nós teremos o nosso momento para a cantina, um momento livre, daqui a uns dez minutinhos, assim que a comissão conseguir efetuar a avaliação, nós retomamos para fazer, então, as informações da igreja, premiações ou, então, prováveis desempates que ocorreram, ok? Os candidatos podem se colocar ao seu lugar. Estará sempre, também, apresentado à igreja, um site, onde, se os irmãos tiverem interesse, os nossos visitantes já estão vendo, então, a divulgação da colaboradora, a gente de Ronaldo Pouco, né, a Elisandra, que os irmãos possam estar acessando, que vão estar ali postos, informações, vídeos, talvez, né, Então, para que a gente possa ter as informações da cobertura do exército.